Vou ter que lançar um vídeo no meu canal só dessa parte aqui pra mostrar pra galera que bagulho sensácio fucking hell cara Tipo, é overwhelming a parada cara Quantidade de lugares diferenciados, a vibe que passa Quantidade de estímulos de uma vez só cara, bem dessa porra toda Surreal isso aqui Ó o trenzinho passando ali também, muito louco Aqui tá ali gente É, iluminação também né Dependendo de onde você tá, o jeito que fica Fumaça pra caralho nos lugares Reflexo ali ó, vida Ou é que você só tinha brain fart? Provavelmente ambos, porque você normalmente esquece Fumaça pra caralho nos lugares Fumaça pra caralho nos lugares Fumaça pra caralho nos lugares Fumaça pra caralho nos lugares